Doce Estrela Cada dia uma promessa Nos caminhos desse trem Doce Estrela da Manhã Que se esconde no horizonte Eu te pego atrás do monte Pra viagem começar Doce Estrela da Manhã Mostra um mundo diferente O futuro é meu presente Quero ir onde ele está Doce Estrela da Manhã Um lugar com gosto de orcelã Tem um B, 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 A, Fá R, E, Digo o que será E o final, rimas com anil Meu Brasil Tem um B, 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 A, Fá R, E, Digo o que será E o final, rimas com anil Meu Brasil Galeria do Trem da Alegria Doce Estrela da Manhã Esperei a noite inteira E uma nuvem passageira E falou que o sol já vem Doce Estrela da Manhã Mais um dia que começa Cada dia uma promessa E o caminho desse trem Doce Estrela da Manhã Que se esconde no horizonte Eu te pego atrás do monte Pra viagem começar Doce Estrela da Manhã Galeria do Trem da Alegria Mas num mundo diferente O futuro é meu presente Quero ir onde ele está Minha do Trem da Alegria Minha doce Estrela da Manhã Um lugar com gosto de ocelar Nem um B, S, B, A, Fá R, E, Digo o que será E o final, rimas com anil Meu Brasil Nem um B, S, B, A, Fá R, E, Digo o que será Galeria do Trem da Alegria De uma forma riu Meu Brasil Nem um B, S, B, A, Fá Galeria do Trem da Alegria E o final, rimas com anil Meu Brasil Nem um B, S, B, A, Fá Galeria do Trem da Alegria Galeria do Trem da Alegria Digo o que será E o final, rimas com anil Meu Brasil Nem um B, S, B, A, Fá R, E, Digo o que será E o final, rimas com anil Meu Brasil Nem um B, S, B, A, Fá E o final, rimas com anil